Esta caixa não pode ser aberta à mão. Ali dentro está um bicho que muita gente treme só de ouvir falar do nome. Mas por que, afinal, alguém manteria em um mesmo ambiente 350 cobras venenosas? O objetivo de se manter as serpentes peçonhentas aqui no Serpentário do CPPI é a fabricação, a obtenção do soro antibotrópico. Ele vai ser administrado nos pacientes acidentados, nas UPAs e hospitais de referência. As serpentes são mantidas no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos vinculado à Secretaria da Saúde do Paraná. Para extrair o veneno, a cobra mostra as presas. Somente este ano foram produzidos 300 litros de soro antiveneno, matéria-prima do soro antibotrópico, utilizado em casos em que há acidentes com serpentes quando o paciente corre o risco de morrer. Para a obtenção do soro, que é produzido aqui no CPPI, é necessário que existam as etapas de processamento do antígeno, do veneno, obtenção do veneno, produção da matéria-prima do insumo farmacêutico ativo, que é o plasma dos cavalos, o plasma sanguíneo dos cavalos, que vai conter os anticorpos específicos frente a um determinado tipo de veneno, o processamento desse plasma, os controles de qualidade e posterior liberação do produto final pelo Ministério da Saúde. A fabricação do soro que neutraliza a ação do veneno é essencial em um país que em 2022 registrou quase 30 mil acidentes com serpentes, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Música 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 Música